Luto na música brasileira. Morre a cantora Dani Lee, famosa pelo hit Eu Sou da Amazônia. Dani tinha 42 anos de idade e faleceu na cidade de Curitiba, no Paraná. Dani cantava desde os 5 anos e ficou conhecida após cantar seu hit Eu Sou da Amazônia, As Maravilhas do Norte e, claro, levaram seu brega pop para todo o Brasil. A notícia foi confirmada pelo marido da cantora, Marcelo Mira, no início da tarde desta quarta-feira. Segundo ele, Dani estava internado há cerca de 6 dias após passar por um procedimento cirúrgico na cidade. Nascida em Afuá, distante 4 horas de barco de Macapá, Dani era uma figura conhecida entre os nortistas pelo estilo musical. Chegou a se apresentar no SPT, em shows em São Paulo, Rio de Janeiro, mas o norte do país era onde ela estava realmente em casa. Várias autoridades do Macapá, do Amazonas, também lamentaram a morte dessa grande cantora, que, claro, vai eternizar a música brega pop do norte do país. Tchau, 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 tchau.